Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olha, eu já vou pedir já desde o início, me desculpa pela minha voz, porque, mais uma vez, estou gripada. Na verdade, eu acho que a gripe não saiu de mim. Se vocês tiverem... De bi! A gripe não saiu de bi! Se vocês tiverem receitinhas caseiras aí pra gripe, ó, já pode colocar nos comentários que estou aceitando. Vou fazer de tudo, porque não passa essa gripe, eu tô tomando remédio. Tudo bem que eu parei por uns dias, pode ser que foi isso, né? Mas, assim, tô me cuidando, não tô tomando friagem, entendeu? Tô saindo agasalhada. E essa gripe não vai embora. Que merda! Mas não vai ser ela que vai me impedir de gravar vídeos pra você. Não, 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 não. Então, vamos lá! Olha só, hoje, pra hoje, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou ficar massageando minha cabeça. Mentira! Isso que o Thiago comprou, eu fico... Ah, me dá um arrepio toda vez que eu roloco aqui. Então, pra hoje, o que vai ser? Eu fui numa farmácia comprar maquiagem e vou fazer uma maquiagem só com os itens que eu comprei na farmácia. Combinado? Bom, e aí, eis que eu estava na farmácia, lá, escolhendo minhas coisinhas e eu pensei... Que que eu fui ter essa ideia de vídeo? Que ideia de irico! Porque eu gastei muito dinheiro em poucos produtos. Eu saí de lá indignada, porque eu não fazia ideia de que eram tão caras as maquiagens na farmácia. Mas, enfim... Bora lá! Estamos indo... Você perdoou, amor? Foi você, eu tô quietinha aqui. Estamos indo na farmácia! Comprar o quê? Um mês! Olha só, de maquiagem a gente tem Vult, quem disse Berenice, Maybelline e Revlon. Chateadíssima, né? Porque queria mais marcas, mais opções. Mas vamos lá, vamos procurar. Olha só essa base, eu não tenho. Nossa Senhora, que caro! Eu não sabia que era assim esse preço. Deixa eu ver o que mais. Essa base da Revlon eu tenho, então não vou comprar. Também tá caro. Gente, acho que eu vou ficar com essa mesmo. Dica, esse lip oil é maravilhoso, eu amo. Eu sou viciada nele. Ó, o preço tá legal, R$14,90. Deixa eu colocar a minha tiara do BTS. Olha, até combinou com o meu look. O primeiro produto que nós vamos usar é esse primer fluido da Vult. Ele custou um total de R$27,90. Assim, eu fiquei um pouco arrependida desse vídeo, por quê? Porque na R$25,00 os produtos são mais baratos. Mas assim, é bom pra gente ver, né? Quanto custa, assim, realmente, os produtos e tudo. Esse primer, se eu não me engano, eu usei no vídeo com a Nina, que foi pro meu canal, né? Esse daqui minimiza a aparência dos poros e linhas de expressão. Tem efeito mate, prolonga a fixação da maquiagem. Ó, ele é assim, fluidinho, bem líquido mesmo. Ele é meio fedido, esse primer, meio esquisito o cheiro. Não é a minha textura de primer favorito, mas ele até que fechou bem os poros e tal, a pele ficou lisinha. E eu gosto muito de passar o primer antes da base. Próximo passo, então, é a base. Bom, a base, eu resolvi comprar essa daqui da Quem Disse Berenice, porque eu não tinha nenhuma base da Quem Disse Berenice. Queria muito testar. Vou até pesquisar aqui no site da Quem Disse Berenice, até pra ver se o preço é o mesmo. Peraí. Olha, tá o mesmo preço da loja da Quem Disse Berenice. R$49,90. Eu comprei na Droga Raia. Eles têm a cor 1, sim, mas lá na loja, na farmácia, no caso, não tinha. Então, eu comprei a cor 2. Será que vai ficar escura pra mim? Não sei. Ela veio lacrada por um durex. Olha isso. Essa daqui é a base super matte, pele sequinha por mais tempo, vem 30ml. Não sei, ela é bem fluida. Olha, ela não é tipo base grossa, sabe? Gosto quando é mais fluidinha, sabe? Por enquanto, eu passei só da minha, aqui da sobrancelha, pra baixo. Eu gostei bastante. Ó, bem de pertinho, pra vocês verem. Eu achei que ela tem uma cobertura bem boa. Ela ainda tá secando na minha pele. Ela foi fácil de espalhar também. Ela acumula um pouco aqui, como normalmente todas as bases acumulam. Porque, né, linhas de expressão. E essa minha linha aqui, ó, do olho, é ridícula, porque ela sempre acumula. Mas eu achei a cobertura muito boa. Deixa eu terminar de passar agora na testa. Olha, eu gostei. Por que eu não tinha essa base antes? Eu fiquei menos chateada, porque esse é o preço mesmo da base. E não fui entrolada, enganada na farmácia. Gostei, gostei dessa base. Eu não sei se eu usaria essa cor ou a número 1. Porque essa cor até que ficou boa, né? Mas, tipo assim, se for olhar aqui, ó. Minha orelha, ela é um pouco mais rosada. Não sei. Teria que testar a cor número 1 pra comparar, sabe? Se seria 1 ou a 2. Mas a 2 dá super pra usar tranquilo. Meu dinheiro não foi fora. Amém? E base da Candice Berenice, por enquanto, aprovadíssima. Agora, eu vou usar um corretivo que eu comprei lá na farmácia, da Maybelline, dessa linha Fit Me. Eu gosto muito do pó. O pó compacto, vocês sabem que eu uso direto. É um dos meus pós favoritos, porque eu acho que tem um ótimo custo-benefício. E aí, eu comprei a cor mais ou menos do meu pó. Essa daqui é a cor número 10, Claire. Quer dizer, Claire. De onde é que eu tirei Claire? É claro. Está lacradíssimo aqui. Falei o preço, eu paguei R$34,39. Sabe onde eu sei que tem esse corretivo? Na da Fit. Deixa eu ver quanto tá lá. Olha, tá R$1,00 mais barato. Tá R$33,99. Enfim, mesmo preço praticamente. Vou abrir, porque ela é estralacrada. Ó, a pontinha dele é assim, dessas de apertar. Acho que a cor vai ficar bem legal. Olha! Ai, eu amei já o corretivo. Socorro! Deixa eu espalhar com a esponjinha. Gente! Amei o corretivo! Amei! Ó, olha só comparando. Esse lado com o corretivo e esse lado sem o corretivo. Eu amei muito esse corretivo da Maybelline. Mas, claro que eu tenho que selar ainda com pó, principalmente nessa área do olho, onde eu tenho bastante linha de expressão. Mas eu gostei muito dele. Muito fácil de aplicar também. Eu vou passar só um tiquinho do corretivo aqui numa espinha. Dei batidinhas com o dedo mesmo. Tá pre... Gente! Olha! Não esperava por essa pele, não. Tá muito bonita. E aí, agora, vem o pó. Aí, o que eu vou falar pra vocês? Eu não comprei o pó. Por quê? Porque o que eu pensei em comprar, eu já tinha. Que é esse pó translúcido da Vult, que ele tem um acabamento bem, bem fininho. Muito, muito fininho. É um pó finalizador matificante. Eu tirei o preço dele... Foto do preço dele. E eu não comprei, porque eu não achei meu dinheiro no lixo, né? Então, se eu tinha o que eu ia comprar. É verdade. Mas eu tirei a foto aqui, ó. Lá da farmácia. R$28,90. Tá aqui o preço, ó. Então, eu vou usar ele agora. Eu vou pegar com essa esponjinha aqui, que eu gosto da Beauty Blender. Pra matificar bem essa área. Vou passar a esponjinha de novo aqui desse lado, só pra tirar o acúmulo das linhas de expressões. E aí, eu vou passar de novo. De novo não, né? Vou passar aqui. E aqui. Aí, agora, eu passo aqui. E agora, com um pincel grandão, eu vou espalhando tudo. E a pele está perfeita. Talvez, se eu usasse a base um pouquinho mais clara, cor 1, ficaria muito clara depois do pó, né? Então, é bom, porque a gente dá uma corrigidinha aí com o corretivo, finaliza com um pó um pouquinho mais clarinho e tá tudo certo. Bom, agora, veio a minha compra mais cara da farmácia. Mas eu pensei, esse produto é muito lindo, vale o investimento. Que é esse aqui, ó. Para levantar o astral pó multi-efeitos da quem disse, Berenice. Ele custou R$75,90. Achei bem caro, mas é assim, três produtos em um. Olha só que grandão. Ele é tipo do tamanho da minha mão. Olha aqui a minha mão. E ó, só para vocês entenderem, ele tem um pó que você pode usar de contorno. Aqui em cima, você pode usar como blush. Aqui no meio, como iluminador. Ou você pode misturar tudo e usar como você quiser. Então, eu vou usar primeiro essa parte aqui de baixo, para a gente fazer um contorno. Vamos ver se ele é bonito. Vamos ver se ele é bonito. Nossa, os meus vizinhos resolveram fazer reforma. Então, assim, me desculpem pelo barulho. Mas em breve teremos nosso local de gravações oficiais. Que não teremos mais esse problema, porque é um prédio comercial. Aqui é residencial, então. O barulho para fazer a obra é tipo horário normal. Horário comercial. Das oito ao meio-dia, da uma e meia às seis. Acho que é isso, não sei. Lá às cinco, enfim. E lá no prédio comercial, onde teremos o nosso estúdio, o nosso escritório. Lá não pode fazer a obra assim durante o dia, sabe? Então, por isso que vai ser mara. Só pode fazer barulho depois das seis da noite. Então, eu vejo a hora de ficar pronto. Logo, eu libero um diário da reforma para vocês. Estou bem ansiosa. E se você não sabe do que eu estou falando, assiste esse vídeo aqui. Aqui eu conto tudo e mostro o escritório para vocês. Vou fazer um contorninho aqui na testa também. Eu gostei bastante dele. Ele, tipo, deu um contorno, uma leve bronzeada. Agora, com o meu pincel de blush e só a parte mais rosadinha aqui. Eu vou passar aqui na bochecha. Ai, que lindo! Gostei, gostei. Olha, pelo tantão de produto que vem, eu achei que valeu o investimento. Ainda mais porque é três produtos em um, né? Nossa, agora que eu me toquei que eu não comprei nada para a sobrancelha. O iluminador a gente vai passar depois, tá? Aí, agora que eu lembrei que temos um detalhe importante. Eu não comprei paleta de sombra, nada de sombra. Porque eu achei que eu gastei já dinheiro demais. E aí, sabe o que eu pensei? Eu tenho esse produto aqui, ó. Eu vou usar dele e fazer alguma coisa nos meus olhos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pouquinho desse bronzer com um pincel, assim, ó, de esfumar. Aí, eu vou passar no côncavo. Para a gente dar aquele efeito de profundidade. E para mostrar para vocês também que, às vezes, a gente não precisa ter milhões de produtos. E a gente consegue, com um produto só, aproveitar para várias coisas. E, além de tudo isso, economiza espaço na necessaire, né? Agora, a gente pega um pouco do rosa. Ele é tipo um rosa queimado. Acho que é por isso que eu gostei tanto dele. Aí, a gente passa aqui, ó, mais na pálpebra móvel. Ó, que bonitinho que ficou. E aí, com um pincel pequenininho, eu vou pegar esse iluminador aqui do meio. E vou passar aqui no cantinho interno para iluminar bem essa parte. Ó, a gente pode ficar sem paleta de sombras, mas sem delineador não fica. Então, eu comprei esse delineador líquido da Maybelline. Sabe a máscara The Colossal? Famosíssima! Essa aqui. Então, tem uma linha com outros itens também. Tem lápis de olho, etc. E tem o delineador líquido. Essa aqui é a The Colossal Super Filme. Delineador líquido. Nunca usei. Estou bem curiosa. Eu já falei o preço. Eu paguei R$32,90 nele. Ó, achei o aplicador dele bem comum, bem normal, como os outros. Bom, fiz aqui de um lado. Gostei bastante. Achei ele normal, na verdade. Ele é bem líquido. Então, às vezes tem que cuidar para você não borrar. Principalmente se você tiver, tipo, essa pálpebra colada com o côncavo, sabe? Porque ele demora um tiquinho para secar. Então, se você recém passa o delineador e já abre o olho, pode ser que carimbe aqui em cima. Então, tem que tomar cuidado com isso. Seguinte, meu povo e minha pova. Caguei com a maquiagem. Ó, agora eu estou aqui, belíssima, com o meu delineado feito. Mas, antes disso, eu caguei tudo. Fazia muito tempo que eu não usava delineador líquido. Eu acho que esse aplicador é, tipo, igual todos os outros delineadores líquidos nesse formato. Mas, eu estava muito acostumada a fazer delineador com caneta delineadora. Ou com delineador em gel. E eu uso um pincel bem fininho. Fazia tempo que eu não usava um delineador líquido assim. E eu pesei a mão. Ele foi ficando grosso. Eu fui arrumar do outro lado, mais grosso. Aí eu arrumei do outro lado, ficou mais grosso. E ficou um desastre. Um grande desastre. Aí, o que eu fiz? Tirei a maquiagem e fiz de novo aqui do olho, entendeu? E aí, tá assim agora. Mas eu fiz com esse daqui, tá? Eu, assim, gostei, mas não tenho usado tanto esses delineadores líquidos. Prefiro aplicadores com a pontinha mais fininha. Mas ele é bem pretinho, demora um pouco pra secar, como eu falei pra vocês. E no mais, é isso mesmo. Bom, a máscara de cílios eu não comprei. Por quê? Porque eu tinha a maioria das máscaras que estavam expostas lá na farmácia. Aí eu tive foto do preço de uma delas. Que era que eu queria comprar, mas eu já tinha. Que é essa máscara de cílios Five Up, da Vult. Na farmácia, ela tava por R$ 26,90. Então, bora lá? Olha como é curvadinho o aplicador dele. Tipo, uma voltinha. É fácil de aplicar. Assim, ela não dá um super resultado, como eu gosto, nos cílios. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, você consegue construir algumas camadas e aí fica bem bonito. Máscara de cílios aplicada. Agora, vamos para o iluminador. Me deu um soluço agora. Resolveu dar soluço. E aí, eu vou pegar com um pincelzinho que eu gosto de aplicar mesmo. Vou tentar pegar só aqui no meio, que é a parte do iluminador mesmo. Aí ele fica bem bonito. Dá um glow bem bonito na pele. Gostei. Sempre gosto de aplicar o iluminador aqui assim, ó. Nesse vezinho dos lábios, que é o arco do cupido. Que bosta! E no queixo também. E agora, só vai faltar o batom. Então, eu tava dando uma olhadinha nos batons lá na farmácia. E aí, eu vi que tinha um da Maybelline que eu já tenho e tava à venda lá. E aí, eu pensei, vou usar ele. Mas tirei foto novamente do preço pra mostrar pra vocês. Ó, é esse lápis batom da Maybelline. Se chama Extreme Matte. E ele estava custando na farmácia R$22,09. Aí, eu escolhi pra passar aqui junto com vocês uma cor tipo um vinho. O vermelho mais fechado. É a cor número 70, quero tudo. Olha que batom maravilhoso. Que raiva. Por que será que dá o soluço na gente, né? Qual a causa do soluço? Que saco. Gente, um batom vermelho é tudo, né? Você nem precisa fazer muito nos olhos. É só colocar um batonzão vermelho que você vai arrasar. E está pronta a minha maquiagem. Olha, o que eu realmente senti muita falta foi de algum produto pra sobrancelha. Porque eu tô me olhando no espelho e eu fico pensando só na minha sobrancelha. Tipo, não está certo isso. O que vocês acharam da Make? Nossa, agora que eu vi que eu tô toda suja de maquiagem aqui, ó. Olha, eu gostei muito da Make. A base eu gostei bastante. Nunca tinha usado essa base da quem disse, Berenice. Gostei muito. O corretivo foi a minha compra, assim, do vídeo. Porque esse corretivo é maravilhoso. Gostei muito, muito dele. Isso aqui eu gostei muito também. Acho que foi o item mais caro. Mas eu gostei muito dele. Porque você consegue usar de diversas formas. Mas, assim, ó. Não é barato comprar maquiagem em forma... Mas, pelo menos, nessa que eu fui, não tava barato. Ó, eu vou somar o valor dos produtos que eu só tirei foto também, tá? Não foram três, eu acho, produtos. Três ou quatro produtos que eu não levei. Mas eu tirei foto porque eu tinha aqui em casa. Pra gente ver, mais ou menos, quanto que ia sair essa maquiagem. E essa maquiagem saiu um total de 300 reais. Assim, ó. Pra ser mais precisa, 298,88 centavos. Foi esse o preço exato dessa maquiagem. E, assim, olha. Sendo bem sincera, com 300 reais, eu vou na 25 de março e compro muita maquiagem. E muita maquiagem boa, né? Então, acho que não compensa tanto. Maquiagem de farmácia, eu acho que é mais pra... As maquiagens de farmácia, hoje, elas estão mais glamourizadas. Assim, com marcas muito boas. Eu acho que tudo que eu comprei valeu muito a pena. Como eu tava falando pra vocês, isso daqui é caro, mas valeu muito a pena. A base foi um pouquinho mais cara, mas valeu muito a pena. O corretivo também. Então, assim, são produtos de qualidade, sabe? Mas eu acho que na 25, algumas marcas, como por exemplo a Vult, a gente consegue comprar isso um pouquinho mais em conta. Vocês não acham? Acho que consegue sim. Eu acho que de tudo que eu comprei, o único item que eu não compraria de novo é esse delineador líquido. Não pelo fato de eu ter errado, mas porque tem muitos delineadores líquidos um pouco mais baratos, com a mesma embalagem, mesmo aplicador. Com o líquido dentro, que é o delineador, muito, muito parecido também. Então, eu achei que não tem diferencial, sabe? O primer eu gostei, mas também não foi o meu favorito da vida. Acho que eu não compraria de novo. E a máscara, eu acho que eu também não compraria de novo, não. Essa daqui eu gostei, mas não amei, sabe? Não é uma máscara que brilha os meus olhos, assim, que tipo, se acabar, eu tenho que ter de novo. Não, não vai fazer falta se acabar. E também não faria falta se eu não tivesse, tá? Mas eu amei gravar esse vídeo pra vocês. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo nos comentários. Clique muito no gostei, que é super importante. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau!